Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um... Bom dia, 20k, rapaziada! Bom dia, bom dia, bom dia! Vibe mudou, dinheiro no bolso, só no... Galerinha, quem seguiu os nossos calls essa semana, deu pra recuperar e fazer a grana do ano. Ontem só na link a porrada de gente dentro do grupo VIP, ó. 3, 4, 5 mil dólares de lucro só no tradezinho da link que a gente tinha passado. Foi coisa linda. E tá dando oportunidade de novo, a gente vai falar sobre a link hoje, onde você deve entrar, onde pode entrar, onde dá pra entrar. Beleza? Fora os outros trades aí que tá... Tá uma maravilha! Tá uma maravilha! Tá uma maravilha! Cripto Investidor tá uma maravilha! Gente, tô meio loucão hoje. Bora lá então! Pra você que tá assistindo, já deixa o like e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Lembre-se de ativar o sininho de notificação. Cara, tá assistindo? Dá o like, comenta, compartilha! Pô, mano! A Cripto Investidor foi o... Na boa, eu não vi o outro canal. Aliás, galera, desci a porrada na gente, ó. Há mais de um ano que eu acompanho o BTC S&P e eu falava da semelhança e de como que tava indo. Aí deu crash, todo mundo começou a falar sobre S&P e BTC. Porque, de fato, o BTC tava seguindo a S&P à risca no momento do crash até início da semana. No início da semana eu falei, BTC descolou do S&P, galera. Vai pra cima, postamos projeções, pode ver nossos vídeos projetando o BTC pra cima e... Não deu outra. Tem nem o que comentar. Beleza? Então, bora lá, meus queridos! Opa! Já abre aí, ó. Galerinha, esses sinais aqui da Binance Futures são para o plano VIP, tá? Preciso nem comentar, né? É 50%, 10%, 30%, 75%, 50%, 80% de acerto. Tá? Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Na spot, a gente acabou tomando mais stops, tá? Até por causa do início do mês. Tava bem confuso ali os movimentos. Mas sinais do BTC, a gente passou um sinal em setembro do BTC, dando call lá quando ele tava em 10 e 300. E a gente passou outro sinal agora do BTC no início desse mês, no dia 12 de outubro, que foi dia das crianças, tá? Ou seja, a nossa projeção no zóia do mosqueto, garoto! Belezinha? Gente, bora lá. Vamos falar do BTC, então. BTC em 15 minutos, galera. BTC em 15 minutos. Como a gente já conversado ontem, olha, BTC, tudo indicando que o BTC pode entrar em correção? Pode, pode sim, tá? Vamos falar do BTC rapidinho aqui. Falei bastante ontem na live sobre o BTC, então não vou ficar me estendendo, tá? Quem tá assistindo agora, quer ver uma análise mais profunda do BTC, vai na live de ontem, perfeito? Assiste o vídeo que nós postamos ontem, que você vai entender. Tinha colocado aqui uma correção, uma possível correção talvez pra 11, 600, ou segurar na região dos 12, tá? Entretanto, a gente tem que considerar o seguinte referente ao BTC. Saiu notícia do Paypal, galera. E tem muita gente comprando BTC, tá entrando muito dinheiro novo dentro do BTC. Então, isso pode dar uma mudadinha em relação ao que pode acontecer com o BTC. Talvez ele nem venha na correção, talvez bata aí 12,5 e vai pra cima. Ou já fez o fundinho dele aqui e ele vai tentar romper essa LTB aqui no topo do movimento aqui, ó. Tentar romper, ele precisa romper 13,150. Se romper 13,150, ele vai buscar topo do movimento, vai buscar lá os 14. Então, tudo depende do que pode acontecer, tá? O mais natural seria o quê? Uma correçãozinha, pelo menos, 12,500, 11,900, ou até 900... Pra mim, a correção deveria ser aqui, ó, que é em cima desse movimento. A gente pode ter completado a onda 3, tá certo? Isso daqui é referente ao BTC. Então, ou ele bate em 2,36 e continua subindo, ou bate em 3,82, ou ele vem até aqui mesmo testar 0,5 de fibro. Essa região dos 11K agora, galera, virou suporte e vai jogar pra cima, tá? A não ser que dê mais uma cagada no mundo de novo, tá? E despenque tudo, dólar, ouro, S&P, índices e tudo mais. Dá mais um crash no mundo. Aí, pode perder os 11. Mas, na minha análise, a gente tá indo pra cima. Quando a gente olha semanal do BTC... Vamos analisar semanal. O que o BTC fez aqui no semanal? Gente, o BTC rompeu a principal resistência, que era essa região aqui dos 10,5. E aí, rompeu também a parte de candle cheio dessa região aqui, ó, dos 11,5. Ou seja, 14 é uma resistência? É, mas não teve tanta movimentação. Você consegue observar pelo VPVR. Ou seja, daqui tá limpo. As regiões de maior movimentação tá pra baixo. Então, a chance maior é de ele romper e continuar subindo. Se a gente olha no gráfico semanal, olha só onde o BTC tá. Na região de 70. Se ele romper essa região de 70 de RSI aqui embaixo aqui, ó, RSI, ele vai vir buscar aqui em cima RSI. Em 79, 80 de RSI. Ou seja, essa distância é 20K, galera. Então, dá pra tá com margem pra caramba pra subir esse negócio. Tá esticada essa onda agora? 3? Tá. Mas margem tem. Se a gente olhar no RSI... Se a gente olhar no RSI... Ó... O movimento máximo de BTC... Deixa eu tirar isso daqui daqui. Olha o RSI. Ele não chegou nem nas máximas do movimento de RSI no gráfico diário. Gráfico diário, geralmente ocorre aqui as máximas em 85. Ou seja, 85 de RSI pode dar rejeição e começar a corrigir. Ou ele rompe 85 e pode vir aqui na região de 93. Essas são as máximas históricas do RSI. E a gente tá fazendo um movimento de rompimento. Tá? Rompimento de LTB, rompimento de topo anterior. Tá? Os 12,5 já foi. Tá indo buscar os 14. Ou seja, rompendo essa região de 85 de RSI, tem margem pra subir. Por mais que esteja esticado, tem margem pra subir. Seria natural uma correção? Seria. Mas estamos em fomo. PayPal anunciou basicamente aí, ó... 350 milhões de usuários no mundo vão ter acesso a criptomoedas... Pagamentos com criptomoedas em 2021. Isso é revolucionário. Então, vai mudar o nosso mercado. Vai vir muito dinheiro pro nosso mercado. Tá certo? Isso daí é referente BTC. Então... Pô, Diego, mas então como que eu faço pra entrar no BTC? Cara, BTC tá uma entrada arriscada. Essa é real. Entrada no BTC agora tá mega arriscada e não tem o que fazer. Ou você aguarda ele romper aí a região de 13.200. Rompe 13.200 aí, você entra pra tentar ir até 14 ou pra cima. Ou aguarda correções aí nas regiões que eu tinha falado, tá? 12.500. 12.000. 11.600. 11.800. Nessas regiões, beleza? Gente, vamos ficar de olho agora. É na Link, tá? Link pode tá fazendo esse movimento aqui, ó. Ó. Nós tínhamos Uma LTB aqui, ó. Toque aqui em 15 minutos. Toque aqui em 15 minutos. Toque aqui. Tentou romper, voltou. Rompeu e tá segurando. Diego, dá pra fazer um trade nela? Daria pra entrar agora? Dá. Mas é arriscado. Por quê? Porque o stopinho tem que ficar aqui, ó. Em 11.67 seria o stop dela. Entretanto, se o BTC despencar aqui e começar a corrigir, Link vai corrigir também, você vai ser estopado. Então, como eu falei, é um trade arriscado. Por outro lado, se a gente olhar a Link BTC, está linda. Observem que o rompimento da LTB Tá aqui em cima, ó. Rompe aqui a LTB, tá certo? E a minha projeção é pra Link buscar no próximo movimento 134 mil satoshis. E... Deixa eu voltar aqui uma hora. A maior resistência dela aqui, ó. Tá nessa regiãozinha aqui, ó. Que é o que ela tá tentando romper. Ela precisa romper aqui os 94 mil satoshis. Romper... 94 não. 96. Rompendo 96, que é essa resistência dessa galera aqui, movimentação aqui, ó. Ela já busca direto topo da LTB. E testa a LTB. Rompendo isso daqui, meu querido, vai disparar que não foguete. Vai buscar lá os 20, 40 dólares, tá? Então, vamos ficar ligado, vamos ficar de olho. Porque tem chance sim da Link explodir, galerinha, tá? A projeção dela a longo prazo tá linda demais, perfeito? E lembrando que esse movimento que a gente tá vendo aqui em H1 Somente vai ser o quê? Uma onda 1 pra projetar uma 3 lá pra cima, tá? Tudo isso daqui vai ser uma onda 1, perfeito? No movimento mais longo. Então, tá bonito? Tá. Tá perigoso? Totalmente. Por quê? Porque a nossa entrada foi lá embaixo, galera. A gente deu entrada... Ó, a gente deu entrada aqui, tá? A gente já tava falando da Link aqui. Então, a entrada que a gente deu, uma das entradas foi a entrada aqui embaixo, aqui, ó. A gente entrou lá em 10,70, 10,60, tá? Aí depois, pro pessoal do Vipo falando das outras entradas, aí eu entrei de novo em... Eu tinha entrado mais embaixo, depois eu entrei aqui em 10,74. Até que a galera do Vipo foi acompanhando e aí ontem a gente teve essa explosão aqui da Link aqui, ó. Que foi 15%, mas galerinha, deu pra rachar de ganhar dinheiro nesse movimento aqui. Grande parte da galera do plano Vipo entrou alavancado, tá? Isso, Link, ficar de olho em qual, meus queridos? Vete, Vete pode estar dando entrada. O Arthur já até postou isso daí também. O Diego Paul também, tá? Já postamos análise sobre ela. Inclusive sinais, ó. Rompimento dessa LTB, meus caros. Rompendo aqui, próxima resistência. Tá aqui em cima aqui, ó. Nessa região. Em 0,13. Rompeu 0,13? 0,16. Rompeu 0,16? Busca aqui, ó. Ou seja, essa projeção que a gente tá vendo aqui, ó. Grande chance de projetar aqui, ó. Desculpa aí que eu tô meio ruimzão hoje. Ó. Eu acho que é capaz de fazer uma onda 3 de 2,618. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Já rompeu. Ou seja, dá pra entrar ou no rompimentinho do topo em 0,12, 5. Ou dá pra entrar aqui e deixar o stop aqui embaixo, aqui da média de 50 períodos no gráfico de 1 hora, tá? Ó. Deixa aqui o stopinho embaixo aqui, tá? Tá arriscado? Tá. Como eu falei, se o BTC começar a despencar altcoins, grande chance delas caírem. Então, esse é o cenário atual. Perfeito? OMG que a gente falou ontem. Rompeu, ou seja, tudo indica que a bichinha tá indo pra cima mesmo, tá? Já bateu o alvo 1 aí e vai buscar mais. Próxima parada da OMG, 3,85 mais ou menos. Mas, mas, OMG quando pega pra subir, olha só os movimentinhos dela. 40, 78. Olha aqui, rompimentinho. 270. Ah, então vamos pegar a movimentinha menor. Ó, rompeu aqui a regiãozinha. Importante. Em 3,20. Foi parar lá em 4,46. Ou seja, a OMG tem dessa. Então, pode ser que ela rompa aqui, essa região aqui dos 3,80 e faça isso, ó. Vá buscar o 5,40 direto. Então, fica de olho na OMG que ela é cheia de dar pump, hein? Belezinha, meus queridos? É mais isso que eu queria conversar com vocês. Hoje é sexta-feira, dia da maldade. Então, tem que ficar ligado com o BTC na sexta-feira, tá? E era pra fazer um vídeo curtinho, só de orientação. Vídeo, cara, eu quero uma explicação melhor sobre BTC e altcoins, tá? Live de ontem foi uma hora de live falando sobre BTC. Foi, acho que, uns 20 minutos direto falando sobre BTC. E altcoins. Fiz análise de uma porrada que tá tudo seguindo a análise dos vídeos de ontem, tá? Do vídeo de ontem. Então, é isso, meus queridos. Muito obrigado a todos. Lembre-se de deixar o like, comentar e compartilhar. Valeu. Beijo grande. Ótimo final de semana. Sabadão, domingo? Relaxa. Vai tomar sua cerveja, o seu suco, o seu hambúrguer vegano. Sei lá qual onda que você curte aí. Mas relaxa a cabeça. Desestressa, beleza? Pra segunda-feira a gente entrar com tudo, dando porrada no mercado de novo. Beleza? Valeu, guerreiros e guerreiras. Beijão. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.